Aqui, mano, cabelo pretaço Não gosto Vai falar, ai, prefiro você morena Não, não gosto Não acho da hora Faz tempo, faz bastante tempo Meu cabelo tava dessa cor Outra pessoa, né Morena feia demais Caralho, mas também não precisa esculachar, né Caralho Olha Também não precisa lançar essa Feia demais